Olá minha gente, boa noite. Eu queria falar para vocês sobre aquele misterioso objeto que passou no nosso sistema solar em 2017 e deixou todo mundo com dúvidas. Esse objeto é o Oumuamua, também apelidado de charuto, porque o formato dele se parecia muito com o charuto, então era o charuto do céu. E foi levantada muitas hipóteses, inclusive de que era uma nave alienígena. Mas será mesmo que esse grande charuto aí no céu era alguma coisa extraterrestre? Sua origem ao certo não se sabe, mas os cientistas acreditam que ele seria um asteroide, um tipo de asteroide, ou então um fragmento de planeta. O apresentador Giorgio, do canal History, da série Alienígenas do Passado, defendia a ideia de que o Oumuamua era uma nave alienígena. Giorgio se baseia muito no livro Eram os Deuses Astronautas. Ele propõe que as antigas civilizações teriam evoluído rapidamente graças à ajuda de seres alienígenas. Quando o Oumuamua foi descoberto, ele chamou a atenção dos cientistas por conta de algumas características inusitadas. Além do seu formato alongado, parecendo um charuto, e a sua coloração também escura, ele se movia estranhamente rápido em uma órbita nada comum. Era possível que se tratasse de um asteroide, mas depois os astrônomos passaram a suspeitar que ele fosse um cometa. O Oumuamua foi descoberto por Robert Wettig em 19 de outubro de 2017, com observações feitas pelo telescópio Pan-STARES. O telescópio Pan-STARES, em português, quer dizer Telescópio de Pesquisa Panorâmica e Sistema Rápido de Resposta. É um projeto que tem por objetivo mapear constantemente o céu em busca de objetos próximos que possam apresentar risco de colisão com a Terra. Esse telescópio se localiza no Havaí, por isso que o nome Oumuamua é havaiano. Observou-se que a excentricidade orbital do Oumuamua é de 1,20, a mais alta do que qualquer objeto já observado no Sistema Solar. Essa característica indicava, então, que ele nunca esteve gravitacionalmente ligado ao Sistema Solar e é um objeto interestelar devido à alta velocidade de entrada. Por ser mais rápido do que o esperado, os astrônomos da Universidade de Harvard cogitaram a possibilidade de o objeto ser artificial e de origem alienígena e de caráter investigatório. Então, os pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram um estudo com uma tese de que o Oumuamua seria uma sonda operacional enviada por uma civilização de outra galáxia. Isso mesmo, eles disseram que o objeto teria sido enviado por alienígenas. Com isso, a curiosidade das pessoas ficaram aguçadas. Só no Brasil, as buscas no Google aumentaram mais de 1.550% em 24 horas e foi um dos cinco termos mais buscados no período. A trajetória do Oumuamua indicava que a sua origem não era do nosso Sistema Solar e o seu formato também era muito diferente do que já tinha visto até hoje. Com isso, muitas pessoas ficaram assustadas, pensando que era uma nave alienígena. O objeto estelar era diferente de tudo que já foi visto. Então, o que seria? Asteróide, cometa ou uma criação alienígena? Ele passou pelo Sistema Solar conseguindo vencer a gravidade do Sol. Vários telescópios seguiram sua trajetória por três noites, até perdê-lo de vista. Ele media 400 metros de comprimento, sua largura era 10 vezes menos e sua superfície era avermelhada. E, afinal de contas, o que seria o Oumuamua? Seria um cometa? Não, ele não era um cometa porque ele não tinha a cauda de poeira e gelo, normalmente identificada nos cometas. E o mais interessante que aconteceu foi que, quando ele estava deixando o Sistema Solar, ele deu uma acelerada. Porém, agora em 2023, surgiu uma nova explicação para o Oumuamua. E é uma explicação muito simples. O novo estudo propõe um mecanismo físico simples para a órbita do objeto interestelar. A explicação seria liberação de hidrogênio à medida que o cometa aquece sobre a luz do Sol. Essa liberação funciona como uma proporção de foguete, empurrando o objeto para a direção oposta. Então, os cientistas classificaram o Oumuamua como um cometa escuro. Então, essa é a última explicação dos cientistas agora em 2023 para o Oumuamua. Mas, vocês acham que realmente é isso mesmo? Porque tem muito mais mistério. Ultimamente, foi dito que o Oumuamua está voltando. Só que eu espero que não seja em direção à Terra e passe bem longe. E então fica aquela dúvida, né? Será mesmo algo interestelar? Será uma nave alienígena? Será lixo espacial alienígena? Porque essa explicação não é totalmente um fato. Na verdade, essa explicação de 2023 é uma teoria. Nunca vamos saber ao certo o que era o Oumuamua.